Fala aí galera do canal Perfume e sou eu aqui de novo, Moisés Maciel, para mais um vídeo falando com dicas de perfumaria para quem quer perfumes um pouco mais diferentes, sabe? Um perfume bem masculino, com um toque mais chamativo, mais exclusivo, mais diferenciado quer aquele perfume mais marcante, mais intenso também, mas quer umas opções um pouco mais fora do radar, mas ainda assim baratas trouxe três perfumes aqui para vocês, de estilos totalmente diferentes entre si, um perfume mais doce, caramelizado, bem potente, chamativo especialmente para usar à noite, um perfume couro, bem masculino, com aquele toque mais sério, mais fechado, mais formal e um perfume amadeirado, mais versátil, bem elegante, bem moderno, três opções bem diferentes, mas ótimos para usar como uma assinatura diferenciada sabe aquele perfume que você vai revezar com o seu perfume de todos os dias? Bom, você quer saber que perfumes são esses? então fica comigo, que depois da vinheta eu vou te explicar Bom, e se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Moisés Maciel, você fica no meu perfume e a gente fala aqui de perfumaria todos os dias, às 11h30 da manhã, com foco em perfumaria de bom custo-benefício ou seja, perfumes mais baratos, mas que tem qualidade, tem desempenho, tem fragrâncias interessantes para somar nas coleções de vocês, eu apresento esses perfumes de forma a deixar mais exemplificado como você pode usar, com qual temperatura ele se encaixa melhor, relação de custo-benefício para você tomar suas próprias escolhas, saber o que é mais interessante para você embasado na opinião de quem testa esses perfumes para você não comprar gato por lebre, não comprar perfume no escuro e não se arrepender do perfume que você comprou, investiu o seu dinheiro e tinha toda aquela ansiedade e aquela esperança de uma fragrância diferenciada reforço esse filtro e trago para vocês quando eu tenho alguma parceria, alguma vantagem financeira que eu posso fornecer aqui para os inscritos do canal eu sempre deixo na descrição do vídeo o link, o cupom de desconto ou a forma que você pode fazer para conseguir os perfumes que eu falo aqui mais barato mas não é só sobre isso que eu falo no canal eu falo sobre perfumes que não são parceiros também então é uma mescla de tudo perfumes mais baratos, perfumes um pouquinho mais caros contratipos, nacionais, femininos, masculinos é o canal que vai responder todas as suas perguntas sobre perfumaria eu tenho certeza que você vai adorar muito e vai lá embaixo, aproveita e já se inscreve se quiser me acompanhar um pouquinho mais de perto tem meu Instagram aqui, Moisés Maciel 23 onde eu posto algumas dicas mais rápidas bastidores do canal e também um pouco da minha vida mas dados todos esses recados que são muito importantes vamos logo para o conteúdo do vídeo que são esses três perfumes bem diferentes entre si com uma vantagem econômica legal que são perfumes com preço bacana para você ter na sua coleção e aí poder revezar esses três estilos diferentes vamos lá primeiro dessa lista o baladeiro, o chamativo e o marcante esse daqui, Crush For You da Asa Parfums na linha Asa Niche Premium é um perfume bem exclusivo um perfume bem diferenciado o que você vai ter aqui? uma nota de gengibre misturada com lima na saída você vai ter um acorde floral de coração um caramelo bem potente na base um pouco mais torradinho sabe, não aquele caramelo tanto bala um caramelo mais mais toffee levemente esfumaçado combinado com patchouli num perfume extravagante sabe, bem intenso e bem chamativo para usar à noite numa festa especialmente não só isso mas no calor não é a minha primeira opção é um perfume um pouco mais fechado mais denso e mais pesado mas é para quem está procurando uma bomba atômica de performance fixação dele passa facilmente de 10 a 12 horas uma projeção bem intensa de umas 2 horas e meia até 3 horas é um perfume com um acorde mais quente mais envolvente mais noturno e também muito mais sensual então essa pegada mais noturna dele tem muito a ver com a composição das notas mas cuidado é um perfume bem potente esse aqui é a concentração Eau de Parfum com matéria-primas importadas todas elas premium verificadas pela Anvisa aprovadas na linha Asa Niche Premium que tem aqui parceria com o canal e na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você conhecer a Asa Parfums e também o cupom de desconto Moisés5 que te dá um desconto bem bacana aqui nesses perfumes mesmo na linha premium é um perfume como eu disse baladeiro noturno chamativo e bem potente sabe aquele perfume que deixa um rastro perfumado ele chega antes de você e depois que você já foi embora ele continua lá ele transfere para as outras pessoas é um perfume que é mais oleoso mais carregado e se você abraçar alguém ele vai fazer transferência e vai gerar memórias olfativas é um cheiro muito mais exclusivo ele pode parecer um perfume bobinho e docinho mas ele é muito exclusivo e bem diferenciado é uma fragrância bem única até certo ponto exótica mas não é um perfume difícil de usar não é aquele perfume difícil sabe com cheiro muito alternativo muito exótico que praticamente uma fatia muito restrita de pessoas vão apreciar é um perfume bem comercial porém com um cheiro muito mais exclusivo como eu disse para usar a noite numa festa com certeza você vai ser muito notado e muito elogiado agora chegou a vez do perfume que eu falei para vocês que é mais formal muito mais elegante que você consegue usar até durante o dia e esse aqui é uma novidade que eu nunca falei aqui no canal inclusive é uma marca nova que não é parceira aqui do canal mas me mandou esses perfumes para eu testar e eu já estou falando de antemão para vocês podem comprar são excelentes esse aqui no caso é o Ombre de Nuit que é o que? é um contratipo premium inspirado no Ombre Leather de Tom Ford na linha Private Blend nessa linda apresentação aqui que já até parece com os frascos de Tom Ford é um perfume bem potente mas ele não é tão chamativo assim sabe ele é um pouquinho mais comportado mas com uma fixação muito longa borrifador recravado e esse aqui é em concentração parfum é um perfume para você usar como assinatura para quem tem um estilo mais formal sabe mais elegante que é um perfume mais distinto que passe confiança que passe credibilidade algo muito masculino com um toque bem marcante de mistério você vai ter tudo isso nesse perfume ele é um contratipo praticamente igual ao Ombre Leather com a vantagem de custar muito mais barato esse aqui é um perfume nacional que você encontra não é parceiro do canal não tem cupom de desconto mas de qualquer forma eu vou colocar o link do site deles para vocês conhecerem também o que tem aqui uma saída apimentada levemente aquecida com pimenta rosa e pimenta preta no coração um toque de jasmin e íris uma íris bem terrosa não é a íris atalcada como no no Dior Homo Intense por exemplo aqui não é isso que acontece você vai ter também um toque de canela com elemi combinado com um toque de açafrão na base bastante couro um acorde musgoso junto com patchouli e madeiras de cedro mais secas mas ele não é um perfume seco um perfume couro amadeirado mais misterioso mais nebuloso mais fechado como eu disse muito formal e muito elegante concentração parfum fixação excelente de mais de 10 horas sem a menor dificuldade facilmente vai chegar em 12 horas mas não é um perfume que projeta muito vai projetar por umas duas horas de forma intensa sabe não é aquele perfume bombástico mas ele não chega a ser um perfume moderado ele é mais intenso do que um perfume moderado normalmente é e é um perfume com essa assinatura mais classuda mais formal muito mais elegante para quem quer um perfume que passa esse ar mais masculino mais misterioso e um pouco mais fechado bem formal mas até bem fácil de usar e relativamente tranquilo com relação a ver essa atividade mas não é tão versátil quanto o próximo dessa lista que é um perfume muito mais conhecido muito mais acessível mas que há muito tempo a gente não falava aqui no canal que esse aqui é da Natura é o Natura Homem Neo porque eu estou falando agora nesse perfume o perfume sempre foi muito bom eu gosto muito dele ele tem uma característica que eu gosto muito que ele lembra muito o essencial único só que numa versão um pouco mais versátil mais aberta e mais tranquila para você usar no dia a dia por exemplo então é um perfume mais fácil de usar até como assinatura você consegue usar sem muita dificuldade não é muito doce nem muito carregado e nem muito menos um perfume tão fechado assim mas está longe de ser um perfume bobinho ou refrescante é um perfume que tem esse acorde bem masculino mais modernizado porém bem masculino composição dele especialmente você vai encontrar aqui um acorde de pimenta rosa e pimenta preta na saída também combinado aqui com cardamomo você vai ter noz moscada você vai ter madeira de copaíba madeira de guaiaca também vai ter madeira de cedro ou seja um combo de várias madeiras bem intensas com uma base com fava tonka âmbar um toque musgoso baunilha não é tão gourmand mas é uma baunilha que dá uma leve adocicada nesse perfume e um toque almiscarado lá na secagem é um perfume que está com preço bem bacana lá no espaço natura do parceiro aqui do canal o Leandro que é o primeiro link na descrição do vídeo e com o cupom Moisés Fevereiro 2 você paga só R$110 nesse perfume é um preço muito baixo para um perfume dessa concentração dessa qualidade e tão versátil assim para quem gosta de perfumes bem amadeirados é um perfume muito mais moderno é um perfume mais atualizado para quem quer uma assinatura amadeirada com alguma exclusividade mas não quer pagar caro e quer um perfume fácil de usar é isso que o Natural Menel vai te entregar muito bem com relação a performance uma boa fixação na casa de 7 a 8 horas tranquilamente sem dificuldade uma boa projeção de 2 horas levemente intenso não é bombástico mas também não é um perfume moderado você vai chamar atenção e vai ter um perfume mais vivo na sua pele especialmente na saída de noz, moscada e pimentas ele é um perfume que mais chama um pouco mais atenção mas é muito fácil de usar você pode testar na loja da Natura depois comprar pelo aplicativo para aproveitar o preço especial eu acho que é uma dica bem bacana ah, não falei também o preço do perfume da Asa Parfums esse aqui você encontra a partir de R$63,00 isso mesmo só R$63,00 na versão de 17ml nesse frasco grande aqui que está na minha mão R$173,00 aí você coloca o cupom de desconto e o preço vai cair um pouco mais nas duas opções de volumetria trouxe aqui para vocês três opções de perfumes bem masculinos bem diferentes entre si você pode ter os três na coleção porque eles são para utilizações muito distintas e tem uma fragrância também muito diferente entre si três ótimas opções com preço bacana de um perfume diferente para uma assinatura olfativa mais exclusiva e fácil de usar gostou desse vídeo? então volta de novo aqui amanhã 11h30 da manhã para que você tenha mais um vídeo com dicas sobre perfumaria muito obrigado até a próxima tchau